Olá, menina! Olá, menina! Tudo bem com vocês! Olá! Eu tô sendo bem legal pra me dar um pouco esse, esse, pra me olhar pra ele. E aí eu vou lá na web, e aí eu vou te ver se ele chega aqui. Pra trazer o quê? O que ele vai trazer pra você? Ovo de Páscoa! Ovo de Páscoa. Olha, gente, um potinho é pra Maria, e o outro potinho é pra Alice. Elas vão levar lá embaixo da árvore, pro coelhinho da Páscoa. Agora a gente vai mostrar pra vocês a Alice levando a cenourinha dela, pra gente esperar o coelhinho. Pode ir, Alice, levar a sua água e a sua cenoura pro coelho da Páscoa. A Alice vai colocar lá embaixo da árvore, ó, gente. Aí a gente vai ficar esperando o coelhinho. Olha, ela tá andando com muito cuidado pra não derrubar a água do coelho. Olha, gente, aqui tá a água e a cenourinha do coelho. E agora a gente vai lá pra dentro, esperar o coelhinho da Páscoa, vir comer a cenoura e deixar um ovo bem gostoso. Alice, a mamãe escutou um barulho lá na árvore. Quem será que foi na árvore? Hein, Maria? O que que tem no quarto da Alice? O que que tem no quarto da Alice? Vamos lá ver, Maria, o que tem naquele quarto de brindegos? Ah! Quem passou por aqui, gente? Olha, gente, tem pegadas. Vamos ver aonde vai essas pegadas. Olha, tem pegadas. Mais pegadas, vai procurar, Alice. Aonde vai essas pegadas? Dentro da cabaninha? Pai, papo. O que tem aí? Dois ovinhos, gente. Olha, Maria, é um pra você, Maria. É um ovinho. É um ovinho. Será que tem mais pegadas nessa casa? Sim. Vamos procurar. Vamos ver se tem mais pegadinhas. Ai, meu filho, onde será? Vai ver se tem pegada lá na sala. Maria, vamos procurar as pegadas, Maria. Aonde será que tem pegada? Alice, olha aqui, Alice. É a manela. Mais pegadas. Vai procurar onde vai essas pegadas. Vamos procurar. Vai andando. Vai andando. Aonde foram essas pegadas? Ah, tem mais coisas escondidas, gente. O que é isso? Mostra aqui para as meninas. Dois coelhos. Deixa a gente ver. Um pra Alice e um pra Maria. Ah, eu estou vendo pegadinhas lá na frente. Ai, pegadinhas. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Ah, vai. Essas são azuis. Aonde estão indo essas pegadas? Ah, gente. Não, não foi. Olha o que tem aqui. Muitos ovos de Páscoa. Olha aqui, Alice. O que tem aqui dentro? Você está procurando o coelho? Eu acho que ele deve ter ido embora. Olha lá, um buraco. Ele entrou dentro do buraco, Alice. Olha, gente. Tem um buraco aqui dentro. O coelho se escondeu, gente. Venha ver. Um buraco, filha. Olha lá. Ele entrou lá dentro do buraco. Está vendo? A Maria achou os ovos. O que é isso, Maria? Por que é papel do pavô? Porque é a Maria. Pega. Pega os ovos. Olha, Maria. Um ovo. Olha, Maria. Mostra aqui para as meninas. Olha. Esse é um ovo. Ai. Opa. Opa. Dá para hoje, filha. Olha o coelhinho. Que lindo. Do coelhinho. Mais um ovo. Um grandão. Ixi, tem mais ainda. Quantos ovos. Quantos ovos. E o último. Gente, vamos lá dentro abrir esses ovos. E mostrar tudo para as meninas e para os meninos. Vamos abrir. Ai, coelho levado. Se escondeu da gente. Manda um beijo para as meninas. Quantos ovos de Páscoa o coelho deixou nessa casa, gente. Olha. Olha a cara da Alice. Você ficou feliz? Cadê seu sorriso? Quanta coisa o coelho deixou, gente. Olha, Maria. Olha, gente. Que lindinho essa caixinha de ovos. A Alice já comeu um. E o que você achou? Ovo. Muito bom. Supimpa. Meninas, agora a Alice vai abrir o ovo da Frozen. Da Frozen. Gente, olha. Veio com uma pulseira da Frozen. Na pulseira tem a Ana. A Ana. Cadê a Ana? Oi, Ana. Agora, ó, gente. A Alice está abrindo o ovinho para a Maria. Esse ovinho vai no canal da Maria. Vai lá para vocês verem. Olha, meninas. E tem mais esse ovo coloridinho. Tem esse ovo de coelhinho. E aquele outro ovo de coelhinho. Olha que lindos eles. Agora, a gente não vai abrir mais ovos. Porque já tem muito chocolate nessa casa. Esse depois a Alice vai abrir. Depois. Mas olha que lindo. São dois coelhos, gente. Mas foi esse o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, Alice, o que é que tem que fazer? Clicar em gostei. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Não esqueça de deixar o seu like. Como que é o like, Alice? Like, 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 like. E se inscrever no... Amar! Blogueirinha Alice.